Exposição ocupacional à vibração de corpo inteiro em operadores de foro order. O setor florestal é composto por 9 milhões de hectares, predominantemente plantados com gêneros eucaliptos e pinos. Este setor emprega 3,75 milhões de pessoas e atende a alta demanda por produtos madeireiros. Essa alta demanda proporcionou a mecanização das atividades de produção, dentre elas a colheita de madeira. O método mais empregado é auditórias curtas, composto pelas máquinas harvester, que realiza o corte florestal, e o foro order, que realiza a extração da madeira de dentro do talhão para as margens das estradas por meia de baldeio. O uso de máquinas pode expor seus operadores a VCI, sendo necessária a sua avaliação para diversos fins, como cumprimento do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, verificação do adicional de insalubridade e atendimento ao programa ergonômico. O objetivo deste trabalho foi avaliar os níveis de exposição à VCI na extração mecanizada de madeira com foro order em função dos turnos e ciclos de trabalho. O estudo foi conduzido em uma empresa localizada no estado do Paraná, Brasil. Os povoamentos florestais colhidos no corte raso eram constituídos pelo eucaliptos grandes e pelo híbrido entre eucaliptos urofila e eucaliptos grandes. O método de colheita de madeira empregado era auditórias curtas, composto por harvester e foro order. Este estudo se limitou a avaliar apenas a máquina foro order. A população estudada era composta por quatro operadores do gênero masculino. Os turnos avaliados foram diurno entre 7 e 16 horas e noturno entre 16 e 1 hora. Os ciclos de trabalho foram avaliados por meio de estudos de tempos e as atividades parciais consideradas foram viagem vazio, carregamento, viagem carregado e descarregamento. A VCI foi avaliada por meio de um medidor de vibração de corpo inteiro e seguindo a norma de higiene ocupacional NHO09. Os tempos médios das atividades parciais do ciclo de trabalho do foro order estão apresentados abaixo, sendo as atividades parciais carregamento e descarregamento as que consumiram a maior parte do tempo, que é uma característica comum na atividade de extração com foro order. É possível verificar que os tempos nas atividades parciais e totais não apresentaram diferença estatística significativa. O estudo de tempos apontou que o tempo médio de permanência dos operadores na cabine foi de aproximadamente 6,6 horas durante a jornada de trabalho. Os valores de harem nos dois turnos avaliados foram 0,85 e 0,78 m por segundo ao quadrado, sem diferença estatística significativa entre os turnos. Os valores médios de VDVR nos dois turnos de trabalho foram 18,7 e 18,8, sem diferença estatística significativa entre os turnos. Os valores ficaram abaixo do limite de exposição, mas acima do nível de ação. A aceleração média nas atividades parciais nos dois turnos de trabalho aponta que os eixos Y e Z foram os mais críticos devido às características do solo na atividade florestal, com a presença de tocos e demais resíduos da colheita de madeira. Os mesmos resultados foram obtidos nos valores da dose de vibração, sendo os maiores valores encontrados nos eixos Y e Z. A VCI no foro order não apresentou diferença estatística entre os turnos de trabalho, sendo que os valores de harem e VDVR ficaram abaixo do limite de tolerância e acima do nível de ação recomendado pela NHO09. Ao avaliar os níveis de exposição a VCI nas atividades parciais dos ciclos do foro order, verificou-se que os eixos Y e Z foram aqueles que mais contribuíram para o aumento nos níveis de VCI, principalmente nas atividades que ocorriam o deslocamento da máquina, porém sem diferença estatística entre as atividades parciais viagem vazio e carregado. Os níveis de VCI ficaram acima do nível de ação, sendo necessárias medidas organizacionais na operação com o foro order. Obrigada!